Você ouve todos os dias que tem que tomar água, e eu reforço essa tese que você tem que tomar mesmo, porque a água é fundamental para a hidratação e para regular várias funções do organismo. Mas quando a gente está em jejum e vai tomar a primeira água do dia, é comum sentir um certo enjoo, mas a maior parte das pessoas fica em dúvida o quanto de água eu devo beber logo ao acordar em jejum. Para saber essa resposta, eu só te peço que você comece tomando um copo d'água, um gole d'água pelo menos, para a gente começar esse vídeo. Ah, eu te peço também que compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Também não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no gostei. Tá bom? Então, bora para o vídeo. O que todo mundo já deve saber é que a maior parte do organismo humano é formada por água. Cerca de 70% dos músculos são formados por água, por exemplo. E isso por si só já mostra a importância desse elemento na nossa saúde. Quando a gente bebe água em quantidades adequadas, a gente garante uma diurese maior. A gente não só isso, mas a gente elimina mais através do suor, da respiração. E esse comportamento favorece a eliminação de toxinas e ainda previne algumas doenças, já que muitas são causadas por esse acúmulo de toxinas no corpo. E a maior parte dos especialistas ainda vai mais longe. E a maior parte insiste na importância do consumo da água em jejum. Inclusive eu. Mas você sabe qual é o motivo disso? Bom, segundo o Instituto Europeu de Hidratação, a água é o solvente, que permite que muitas reações químicas vitais do organismo aconteçam. O consumo adequado de água garante uma melhor manutenção das funções corporais. E isso em todos os sistemas. Quando você bebe água em jejum, logo ao acordar, você garante uma boa hidratação, importante para o funcionamento correto do cérebro. Então por isso que você beber água de manhã já faz você começar a acordar pensando. E se você faz isso, você já começa hidratando o seu cérebro de manhã, você começa a levar mais oxigênio para que ele permaneça em alerta. Você garante um bom funcionamento dos rins. Garantindo um bom funcionamento dos rins, você ajuda a eliminar, através da urina, resíduos e nutrientes que não precisam estar no nosso organismo. Você melhora o funcionamento do sistema digestivo, já que a água é fundamental para dissolver os nutrientes, para que eles possam ser absorvidos. Então os nutrientes passam pelo sistema digestivo e vão para o sangue, para poder do sangue irem para as células. Uma boa hidratação logo ao acordar mantém a saúde da pele, já que a água ajuda a manter a elasticidade e a tonicidade da pele. Além disso, você garante uma lubrificação natural para os músculos e para as articulações. E dessa forma você atua na proteção das juntas e também no melhor funcionamento dos músculos. Não existe uma receita certa para todas as pessoas em relação à quantidade de água, mas existe um consenso geral de que o recomendável é você tomar entre 1 a 4 copos de água em jejum. Quando eu falo 4 copos, eu me refiro a copos de 300 ml. Cada pessoa sabe a quantidade ideal para você. Agora, depois de você se alimentar, tomar o seu café da manhã, o consumo durante o resto do dia pode chegar em torno a 2 litros, 2,5 litros por dia. Claro que vai variar de pessoa para pessoa. Existe uma regrinha que eu gosto muito para você calcular a quantidade de água que você vai beber durante o dia. Então anota aí, você vai multiplicar 30 ml vezes o seu peso. Então, e aí vai dar mais ou menos a quantidade de água durante o dia. Vou te dar um exemplo. Se você pesa 70 quilos, 30 ml vezes 70. Isso vai dar 2,1 litros de água, ou seja, 2.100 ml de água. Você vai beber durante o dia. Daí, isso é exato? Não, mas é um cálculo aproximado. E olha só, se você costuma fazer jejum intermitente, assim como eu, intercale o consumo de água com outros líquidos, como chás, por exemplo. Eles vão fornecer nutrientes e vão ajudar a manter o controle do apetite, mas nada de excesso de água também. E que história é essa de terapia da água? Pois é, existe. A prática do consumo de água com o estômago vazio é muito popular no Japão. E se a gente tem um povo que a gente pode se espelhar quanto à saúde, é o povo de lá de lá do planeta, né? Apesar de não existirem estudos que verifiquem essa afirmação, que confirmem a Associação Médica do Japão, afirma que esse tratamento é eficaz para várias doenças. Dentre elas, problemas cardíacos. E você deve estar querendo me perguntar, Diana, conta logo como é que funciona essa terapia. Bom, quando você acordar, beba quatro copos de água, antes mesmo de escovar os dentes, né? Espero que você tenha escovado à noite, né? Porque senão você vai beber água com o resto de galinha da janta da noite anterior. E aí você bebe a água e não bebe e nem come mais nada até 45 minutos depois de beber essa água? Passou esse tempo, você pode comer e beber normalmente. Depois, até duas horas depois do café da manhã, também não pode comer nem beber nada. E lembrando que essa água que você vai beber, né? No começo do dia, ela deve estar na temperatura ambiente ou morna de preferência. E não deve conter flúor ou outros químicos. E você já tá aí me perguntando, né? Dayan, mas como é que eu limpo essa água? Gente, tem aqui no nosso canal um vídeo falando sobre água alcalina. E essa é uma forma de você beber uma água melhor. Então vai lá, faz maratona Dayan Siebra, vai assistir os vídeos, vai estudar. Você vai aprender. Agora, como vocês sabem, nem tudo na vida também são flores. E o consumo de água em excesso também pode te fazer mal. Então lembre-se, a sede, quando você tá com sede, você já tá desidratado. A sede é um reflexo da desidratação. E por isso não é bom que você espere sentir sede pra beber água. Então vai bebendo durante o dia inteiro, em torno de um gole a cada 20 minutos. Mas o excesso do consumo de água também pode ser prejudicial. Então beber mais de 3 litros de água por dia, em média, pra maioria das pessoas. Pessoas que eu falo são pessoas com o peso normal, não pra pessoas muito grandes. Existem pessoas super obesas e pessoas muito musculosas que tem que beber mais do que isso. Mas beber mais do que isso pode ter efeito negativo pra saúde. Porque você vai beber muita água e vai fazer xixi demais. Quem faz xixi demais não elimina só água, mas também perde sais minerais. Se você beber muita água, você vai fazer os xixi trabalharem mais do que o esperado, sem necessidade. Mas de qualquer forma, beba água seguindo aquilo que o seu corpo necessita. Pois se tem uma coisa sábia nesse mundo, é a natureza. Então apenas não abuse do que você tem em sua mão. E agora fica essa dica pra você começar a beber água em jejum, colocar uma quantidade maior, uma aguinha morna, e começa a fazer esse cálculo pra saber a quantidade de água que você vai beber durante o dia. Agora escreve aqui nos comentários, você bebe quanto de água por dia? Nem sabe quanto, bebe pouco, né? Eu sei que você bebe pouco. Então não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Valeu, gente! Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto